Uma campanha promove o drive-thru solidário de doações de fraldas geriátricas para asilo aqui em São José dos Campos. A ação foi um sucesso. Eu e o Eliezer Prado estivemos por lá e se acompanha aqui no nosso balanço. O amor pelo próximo é evidente e está estampado no rosto dos cerca de 100 voluntários que participaram da ação. A satisfação é muito grande, gente, porque eu falo assim, você fazer hoje em dia um trabalho assim, é meio que formiguinha. Todo mundo junto e cada um fazendo um pouquinho. E isso, a satisfação é enorme. O drive-thru é apenas uma das iniciativas desenvolvidas pelo grupo Doi Amor. Há sete anos, a Maria Angélica mobiliza parceiros para arrecadar fraldas para o asilo Santo Antônio em São José dos Campos. Fazemos toda uma logística para movimentar a escola, empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, a comunidade em geral. Esse ano nós tivemos uma adesão muito expressiva de pessoas, inclusive, e de fraldas. Nós temos várias empresas que estão nos ajudando fisicamente aqui e elas nos ajudam ao longo do ano. Na ação especial, o público doa pacotes com as fraldas e ainda participa de brincadeiras. Até o Mickey passou por aqui. Eu queria trabalhar a parte de valores humanos, principalmente com as crianças, para as crianças entenderem o que é que os idosos estão sozinhos. Eles não entendiam. Então, essa troca é uma coisa assim que é do coração. Não existe. É uma coisa que faz muito bem e eu amo fazer isso. Hoje, 40 idosos vivem no asilo Santo Antônio. Muitos não participaram do evento por conta da pandemia. Eu já tive a oportunidade de ir até o asilo. Eu vi a alegria que os vovôs e as vovós ficam. É muito gratificante. É muito bom. Isso aqui é a montanha de fraldas que está sendo arrecadada aqui nesse drive-thru. E o mais importante é que é uma parte apenas. Serão cerca de 25 mil fraldas, segundo os organizadores. É metade do que o asilo precisa durante todo o ano. Fora isso, além dessa campanha, acontece que as instituições recebem outros benefícios, como alimento, como produtos de higiene. E quem quiser ajudar, ainda dá tempo. As doações são recebidas ao longo do ano todo. Através do Instagram, né? Somos Doe Amor, arroba Somos Doe Amor. Ou então, entrando em contato com algum desses pontos de coletas para poder estar ajudando. Eu acho que é a gratidão no final. A gente vê um evento desse que não é para a gente. Então, a gente gosta. Então, a gente tem trabalhado para que essa causa seja muito útil para eles. Parabéns para a Maria Angélica, que desenvolve esse trabalho há sete anos de forma tão competente, que ajuda demais aí ao asilo, esses senhores e senhoras que estão por lá. Vamos reforçar aqui para quem quiser doar. Nas redes sociais, acesse Somos Doe Amor. Como está aí na tela, ó. Somos Doe Amor lá no Instagram, tá? Lá tem todas as informações para quem quiser ajudar também aí na campanha. Você pode ajudar a doar também, porque sempre precisa, tá? Tá?